Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, www.arturvieiracursos.com.br www.arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil pelo tópico que nós estamos a estudar, que é a Teoria Geral das Provas. E nós vamos falar, no vídeo de hoje, um tópico que está na tela aí para os senhores, o sub-item O Sistema da Persuasão Racional, Livre Convencimento Motivado. Vamos a ele. Vamos a ele. Os poderes do juiz estendem-se à avaliação da prova. Historicamente, são conhecidos dois modelos extremos de avaliação da prova. Um deles, o do livre convencimento puro, confere ao juiz o poder de decidir como bem entender, conforme seu sentimento, sua intuição. Há total liberdade para se decidir, inclusive contra as provas dos autos. Esse era o sistema vigente no processo romano arcaico e clássico. O nome sentença vem daí. Sentência. Sentimento. No direito brasileiro, o julgamento feito por tribunal de júri no processo penal é o que mais se aproxima desse modelo, decorre lá do inciso 38 do artigo 5º da Constituição Federal. No outro extremo, está o sistema da tarifação legal da prova, ou da prova tarifária, ou da prova legal. A lei estabelece as regras de valoração da prova. Cada prova tem valor inalterável e constante estabelecido normativamente. O juiz torna-se um órgão passivo, sem qualquer autonomia para apreciar as provas. O legislador se substitui ao juiz, na atividade de valorar o resultado probatório. Exemplos desse modelo, na história do processo, tem-se no direito dos povos bárbaros, com as ordalhas, no direito da época feudal, o testemunho de um senhor feudal tinha o mesmo valor do que o de dez servos. E nas leis subsequentes à Revolução Francesa, que denotavam enorme desconfiança do novo regime na figura do juiz, muito ligada aos desmandos do período anterior. O direito brasileiro apresenta resquícios desse modelo adiante examinados. Mas o modelo que preponderantemente vigora no processo civil brasileiro atual é o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. O juiz tem liberdade na apreciação da prova. Todavia, deve fundamentar, com base nos elementos instrutórios reunidos no processo, o resultado a que chegou. Em outros termos, o juiz é livre no seu convencimento, desde que justifique o resultado a que chegou. Esse sistema preserva a independência da função jurisdicional e afasta o perigo de arbítrios, caprichos e subjetivismos excessivos. Ele já decorreria da própria imposição constitucional de motivação das decisões judiciais, artigo 93, inciso 9 da Constituição, reiterada em termos gerais no Código de Processo Civil, artigo 11 e 489, parágrafo 1º. Mas não bastasse isso, o artigo 371 do CPC consagra expressamente essa diretriz no campo probatório, ao dizer, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito a que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Próximo tópico, o direito das partes à prova. Por todas as razões postas, o juiz é o destinatário principal da prova, sobretudo no curso do processo. Mas ele não é absolutamente o único a quem a prova interessa. A prova também tem fundamental relevância para as partes. Em primeiro lugar, existe inequivocamente uma garantia constitucional da prova, até mesmo como expressão do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório. As partes têm o direito de provar as alegações que fazem no processo. Assim como se diz que de nada adianta alguém apenas alegar sem nada provar, igualmente de nada adiantaria a Constituição conceder aos jurisdicionados o direito de pedir proteção jurisdicional ou de se defender se não lhes assegurasse igualmente o direito de produzir provas para respaldar suas pretensões e defesas. Além disso, a consideração do resultado probatório é muito importante para as partes dimensionarem suas efetivas razões, suas chances concretas na disputa. Já se destacou acima que a prova exerce esse papel, inclusive no curso do processo. Quando uma parte, ao ver que a produção probatória lhe é claramente desfavorável, abre mão de sua pretensão ou se submete à do adversário. Mas isso pode acontecer mesmo antes do início do processo que tenha por objeto a solução do conflito entre as partes. As partes podem tomar em conta, por exemplo, prova documental já existente e assim avaliar suas chances. Ou então pode ser instaurado um processo com o escopo único de produzir provas, produção antecipada de provas. Nesse sentido, alude-se a um direito autônomo à prova. Vale dizer, o direito de produzir uma prova não apenas como algo inserido já no contexto do exercício da ação ou da defesa, mas algo que pode anteceder a tal exercício, funcionando até mesmo como fator de aferição de sua viabilidade. Essa dimensão do direito à prova é explicitamente considerada pelo Código de Processo Civil, que, ao tratar do procedimento de produção antecipada da prova, prevê que o interesse do seu requerente pode singir-se à avaliação da viabilidade de uma futura e eventual demanda, ou como subsídio para nortear uma transação ou uma solução extrajudicial do litígio. Artigo 381, inciso 2º e 3º do CPC. Próximo item. A garantia do contraditório. Necessidade da prova nos autos. As partes não têm apenas o direito de produzir provas. têm, igualmente, o direito de acompanhar ativamente toda a atividade probatória. A garantia constitucional do contraditório, extraída do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, expressa-se em todos os momentos e atividades processuais, mas assume especial relevância no campo das provas. Assim, as partes têm o direito de, em primeiro lugar, ser ouvida sobre as provas requeridas pelo adversário. Segundo ponto, como já destacado, debater previamente com o juiz a respeito das provas cuja produção esse pretenda determinar de ofício. Em terceiro lugar, acompanhar o procedimento de produção de cada meio de prova, formulando quesitos, indicando o assistente técnico e, por meio desse, acompanhando os trabalhos periciais, contraditando testemunhas, formulando-lhes perguntas, pleiteando a careações, formulando perguntas no depoimento pessoal das partes, acompanhando a inspeção judicial, etc. Em quarto lugar, debater o resultado probatório, manifestando-se sobre o sentido, o alcance e o valor de cada informação obtida com a produção das provas. De resto, a garantia do contraditório não se exaure no direito de se manifestar. Mais que isso, ela impõe a efetiva consideração pelo juiz das manifestações apresentadas, ainda que seja para rejeitá-las, sempre fundamentadamente. Corolário do contraditório em matéria de provas, é o princípio da necessidade da prova nos autos. O juiz apenas pode decidir com base em provas que tenham sido trazidas para dentro do processo. É o tradicional brocado, o que não está nos autos não está no mundo, no mundo jurídico. Longe de constituir mero formalismo, essa diretriz assegura o efetivo respeito ao contraditório. De nada adiantaria exigir-se que toda a prova trazida ao processo se submetesse ao contraditório se, em contrapartida, fosse dado também ao juiz decidir com base em provas que não vieram ao processo e, portanto, não se submeteram ao contraditório. Exigir que o juiz julgue com base na prova dos autos significa exigir que ele julgue com base na prova que passou pelo crivo do contraditório. Então, essas foram as considerações que eu trouxe a baila aqui para os senhores no vídeo de hoje. Hoje vamos fazer um corte no vídeo, porque o próximo tópico que aparece na tela aí para a gente é extenso. Vamos passar a tratar do dever e ônus de colaborar com a instrução probatória. A seguir falaremos também do ônus probatório e aí por diante, tá certo? Bastante coisa para ver ainda sobre a teoria geral das provas. Por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.